Peço a todos que se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para não perder nenhum próximo vídeo do canal Convido vocês também para dar uma olhadinha aqui nos últimos vídeos que eu postei sobre o auxílio emergencial Que tem muita informação para vocês aí rapaziada Este último vídeo que eu postei eu ensino a vocês a como entrar no caixa tem da maneira correta rapaziada Tá 100% funcional os comentários aí do vídeo são super positivos então entra lá e dá uma conferida Vamos aqui para a notícia vamos aqui para o que interessa vamos voltar aqui Eu estava tentando gravar e tipo o áudio saiu muito ruim rapaziada eu tenho que gravar outro Ó vou ler aqui para vocês aqui vou estar deixando o link na descrição aqui do G1 economia tá Para você estar se informando aí ó auxílio emergencial novo calendário para segunda parcela sai no início da semana Caixa Econômica Federal chegou a anunciar antecipações do pagamento mas o adiantamento foi suspenso pelo Ministério da Cidadania É rapaziada a caixa recebeu do governo 31 milhão 31,7 milhões de reais para estar fazendo os pagamentos daí Só que não foi o suficiente para ele estar pagando todo mundo então eles estão aguardando Que o governo é disponibiliza o dinheiro para ele estar efetuando o pagamento tá Por isso que alguns estão sofrendo aí tipo Complicações para estar entrando aí no aplicativo e tá efetuando isso Recebendo aí os seus 600 reais Ó o Ministério da Cidadania afirma que a nova agenda de pagamento para a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais Será divulgada no início da semana que vem Então é semana que vem eles vão dar né aí a resposta de quando que vai ser a segunda parcela do auxílio emergencial A promessa de um novo calendário acontece depois de indefinição de quando ocorreria o desembolso entre o Ministério e a Caixa Econômica Federal Ao longo desse processo mais de 20 milhões de informais invisíveis foram identificados pelo governo federal no início da semana que vem Vamos definir o calendário de pagamento da segunda parcela afirmou o Ministério da Cidadania tá Então aí meio que eles detectaram aí pessoas que queriam fazer fraude então por isso que ocorreu esse desentimento aí A previsão inicial era de que segunda leva de pagamentos começasse a ser paga nessa segunda-feira 27 para os inscritos no cadastro único E os cadastrados por meio de aplicativo e do site do programa Então era para efetuar o pagamento aí nessa segunda hoje e por causa disso né que eles encontraram essas pessoas aí adiaram o pagamento Tá rapaziada essas são as últimas informações vou estar deixando o site aqui do G1 para você estar entrando aí e se informando melhor Rapaziada espero que tenham gostado do vídeo se gostou desse seu like curte e compartilha aí para estar informando mais pessoas